O Rio em Foco está de volta com a presidente da ONU Junior Achievement RJ, Graziella Castilho, para falar sobre o programa Trilha Empreendedora. Graziella, 2021, as pessoas tinham muita esperança de que a gente estaria falando de um pós-pandemia ou com a vacina, a massa poderia voltar às suas atividades normais, mas a gente está aí no meio de uma onda bastante séria aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, quais são os próximos passos? Como é que vocês estão olhando o cenário e de que maneira também tem trabalhado essa parte? São várias frentes aí que você traz. A necessidade de estimular o voluntariado empresarial, trabalhar junto aos alunos, para que eles sejam estimulados também a serem voluntários e participar do projeto, além da formação dos professores. Como é que estão andando aí essas três linhas para que a gente consiga formar a trilha empreendedora? Você sabe que dessa triangulação que você comentou, do voluntariado à capacitação do educador e, de fato, ter o aluno. O voluntariado, a gente não teve problema algum, muito pelo contrário, porque como a gente diminuiu o deslocamento e a distância, várias pessoas, e aí também, obviamente, esse momento de pandemia acaba trazendo uma solidariedade mais aflorada na população. Então, voluntariado, com certeza a gente não teve problema nenhum, foi maravilhoso. Capacitação do educador. Hoje, os educadores que estão na trilha empreendedora já entenderam o quanto benéfico é a gente estar junto com eles. Então, a gente acabou, semana passada, eu participei, eu abri, fiquei muito emocionada num Zoom para capacitar 100 educadores ao mesmo tempo. Ou seja, essa questão do digital também facilitou muito isso, né? Então, foi muito interessante. A Seduc estava com a gente e foi lindo de ver a gente num Zoom com 100 educadores, porque só cabiam 100 e a gente teve que fazer uma outra captação para acabar com os outros, para complementar o resto do grupo. Então, agora, a gente ainda tem um problema muito sério, que é a inclusão digital, né? Não é só no Estado, mas é no país, né? Então, a inclusão digital é que é o grande problema hoje nesse formato ainda de estudo à distância, porque os jovens que estão principalmente no ensino médio, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho três filhos em idade escolar e duas no ensino médio, quer dizer, uma acabou de entrar agora para a faculdade, mas eu tenho uma terceira no ensino médio, é que esses meninos, eles têm um telefone na mão, eles fazem tudo online, mas é diferente assistir aula, é diferente a concentração. Você assistir aula com aquelas carinhas todas fechadinhas, é muito difícil, não só para o educador, mas como para os alunos. E aí, o que acontece com os meninos da escola pública, né? Você não só tirou a conectividade deles, mas você tirou o social. A escola é um ambiente social, é onde eles namoram, onde eles se relacionam, onde eles criam, onde eles fazem bullying, onde eles estão vistos, é onde tudo acontece no ambiente escolar. Então, a pandemia, ela não é só o acesso ao conteúdo, né? Matéria, o conteúdo escolar, não. É muito maior do que isso. Por isso que a gente está tão preocupado desse retornar às aulas o quanto antes, porque se já havia uma evasão escolar gigantesca estando presencial, e aí o que acontece? Com a economia do jeito que está, os meninos em idade escolar, eles realmente são força de trabalho para uma família que está muito necessitada. Então, por mais até que você tenha pais e mães de comunidade que entendam a importância da escola, está passando fome. Então, precisa que alguém ajude, né? Então, assim, o problema é muito maior. E aí eu vou contar uma rápida história para vocês. Semana, no meio da pandemia em 2020, a gente tem um menino muito próximo da gente, e uma hora eu peguei o telefone e falei, você está estudando? Ele falou, não estou estudando nada. Eu falei, por quê? Você não tem um telefone? Você não tem um telefone? O que está te faltando para eu estudar? Ele falou, Grazi, meu pai é funcionário de uma grande empresa, na área de logística, dentro da comunidade. E ele tem um celular top de linha, não sei o que e tal, acesso à internet e tal. Eu falei, mas por que você não pode usar esse celular em algum momento do dia, né? Porque as aulas estão gravadas. E a gente fala, não, porque a gente está do ladinho aqui do presídio, e quando eles chegam em casa, o tráfico corta o sinal. Então, a gente tem isso. A gente tem até alguém que tem numa comunidade um telefone bom, que funciona com uma boa internet, mas o tráfico corta o sinal. Então, o problema é muito estrutural, né? Muito estrutural. Então, por isso que a sociedade civil tem que ajudar. Não tem jeito. E tem, assim, a gente está na TV Alerja, então, eu acho que sempre surge essa pergunta em todos os programas aqui, em foco, que é exatamente o que pode ser feito em termos de legislação. Se, na sua opinião, tem algo que o legislativo também possa atuar para reforçar, reiterar e, principalmente, impulsionar atividades como essa se espalhando pela rede e conseguindo atingir as 1.228 escolas. Então, uma coisa que me dói muito, falando sobre leis, tá? O Brasil tem muitas leis de incentivo para a cultura e para o futebol, para o esporte, mas não tem para a educação. A gente precisa ter incentivo fiscal para a educação, né? Porque só a cultura, se tiver educação, só a esporte, se tiver, né? Tudo começa na educação. E, infelizmente, a gente não tem boas leis de incentivo para a educação. Então, assim, se eu tivesse que fazer um apelo ao legislativo, né? Era pedir para que a gente mudasse essa condição e que a gente tivesse excelentes incentivos fiscais para quem quisesse apoiar a educação. Para que, daqui a algumas décadas, a gente consiga, né? Colher o fruto que a gente vai plantar hoje. Você, aqui nos bastidores, a gente conversando, contou uma história que eu acho que se alinha essa questão do incentivo, né? O que seria, então, um incentivo para a educação? Que é justamente a questão da infraestrutura das escolas, que ainda é muito precária. Então, a gente está falando de tablets, computadores, telefones, celulares, chip para poder acessar o conteúdo. Mas, muitas vezes, a escola em que o aluno está, o que deveria ser o ambiente para que tudo aquilo que você citou aconteça, ele não é o melhor lugar para aquela criança crescer e se desenvolver. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que fecha muito bem o programa e dá a linha do que seria esse incentivo. Porque as pessoas ficam sempre pensando assim, ah, mas abrir mão para quê o quê, né? E eu acho que seria aí um caminho interessante para a gente pensar o que a gente poderia estar fazendo a mais pela educação. Então, assim, hoje, estando à frente de uma organização de educação e lidando com muitos casos, né? E tendo um olhar muito focado para essa questão, eu não acredito que a gente consiga minimizar a desigualdade no Brasil se a gente efetivamente não unir todas as pontas, mas unir de forma, assim, elos muito fechados e que vão andar juntos por muito tempo. Esses elos são, obviamente, as organizações não governamentais que podem fazer essa coisa acontecer, podem unir, podem ser o veículo de união dessas pontas. A sociedade civil organizada, as empresas privadas e o governo. Nenhuma dessas quatro pontas sozinhas é capaz de fazer nenhuma mudança estrutural, não adianta. Nós sozinhos não conseguimos, a sociedade sozinha não consegue, o privado também, e nem muito menos o governo, né? Então, assim, como apelo é que a sociedade, de fato, consiga entender que a educação precisa desse apoio de vários braços para que a gente mude. O que eu te falei no começo, que a gente estava conversando antes, é exatamente isso. Por que é tão difícil esse entendimento por parte da sociedade, né? Porque é difícil você perceber a falta de educação quando você tem educação. É difícil você entender o que você não consegue porque você não teve educação. Se você teve educação, isso não é um problema para você. Foi aquele exemplo que eu te dei. Por que a gente consegue, com mais facilidade, doação para alimento, né? E a gente consegue toneladas e caminhões e a população se movimenta muito rápido para a alimentação? Porque a dor da fome é visceral. Todo mundo já sentiu. Você sabe qual é a dor. É a mesma coisa quando a gente faz para o frio, no chum, então, que é muito comum, aquelas grandes campanhas de agasalho. Você vai aos supermercados, vai transbordando de lenchol, de cobertor e tal. Por quê? Porque a dor do frio também é visceral. Mas a dor da falta de educação só sente quem não tem. E se você perguntar para alguém que não tem educação qual é a dor, talvez ele não consiga nem verbalizar. Porque a dor é muito pessoal. Ela é muito própria, sabe? Então, assim, por isso que é tão difícil. Então, eu digo o seguinte, hoje a pandemia trouxe uma ferida absurda para a sociedade. A economia está sangrando a olhos nus, né? A gente está vendo o sangramento. Mas para a educação, a gente tem uma morradinha interna sangrando porque a gente não sabe o tamanho do estado. Então, assim, está na hora da sociedade entender. E aí está na hora da sociedade entender, dizendo assim, aquela escola que está do meu ladinho, que eu passo todo dia quando eu vou para a academia ou quando eu vou para o supermercado e tal, que já virou paisagem na minha vida, mas que está no meu bairro, que é a escola pública, que dá acesso ao meu porteiro, à minha babá, às pessoas que estão ali. Está na hora de eu olhar para aquela escola. Por que aquela escola não está precisando do muro, do vaso sanitário e tal? Ah, mas isso é do governo. É, é do governo, mas o governo não dá conta. Então, não adianta a gente mais cruzar os braços, sabe? Não dá conta. Ah, a gente paga imposto? A gente paga imposto. Vai ter que pagar de novo. Quem puder ajudar, vai ter que ajudar. Graziela, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui do Rio em Foco, contando um pouco do projeto Tria Empreendedora. E obrigada a você também, telespectador, que ficou com a gente aqui até o final. Lembrando que esse programa também vai estar disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho